O meu amigo Caligares, psicanalista, escreveu hoje na Folha a respeito das motivações pessoais na hora de atitudes. O que ele está querendo dizer é que as motivações, os interesses, aquilo que faz nós nos movermos, principalmente no caso das eleições, a votarmos nisso, naquele candidato, isto é uma questão que deveria ser deslocada quanto ao valor das propostas dos candidatos. Por quê? Porque muitas vezes nós votamos não por conta dos candidatos, mas por conta das motivações dos eleitores daquele candidato. Nós às vezes não gostamos das atitudes que os eleitores daquele candidato tomam. E aí votamos contra eles, sem analisar as propostas dos próprios candidatos. Nós entramos por uma via de pessoalidade em relação às coisas muito maior do que o desejável. Eu concordo com o Caligares. Nós deveríamos tomar um certo cuidado com isso. Não gostamos dos bolsonaristas, então nem lemos nada a respeito do plano do Bolsonaro de governo. E a mesma coisa, podemos fazer isso com o Ciro, podemos fazer isso com o Haddad e sucessivamente fazemos isso, não gostamos daquela galera. Os motivos que aquela galera tem para votar naquele candidato nos deixam horrorizados. Mas nem sempre os motivos daquela galera têm a ver objetivamente com os candidatos. Muitas vezes os motivos são motivos que advêm de disposições psicológicas que não foram fomentadas pelo programa do candidato. Isso precisa tomar muito cuidado. Então, veja bem, qual é o programa do Haddad? Quer dizer, eu deixo de lado o programa do Haddad porque eu não gosto de petistas. Por quê? Porque os petistas querem defender ladrão de tudo quanto é maneira, não aceitaram impeachment, porque eles querem normalmente sempre estarem certos e assim por diante. E em relação ao Bolsonaro é a mesma coisa. Os bolsonaristas são neofascistas, eles atacam todo mundo, eles são cabeça dura, não gostam de estudar. Então, eu não olho o programa do Bolsonaro. Em relação ao Ciro é a mesma coisa. Ah, o Ciro é uma pessoa que fala palavrão. Então, ele vai induzir as pessoas a falarem palavrão e tal. Você vê aqui, mas aí eu não olho o programa do Ciro e assim sucessivamente. Quer dizer, eu vou pela minha indisposição com a galera, pela minha indisposição psicológica com a galera e esqueço a objetividade dos programas que parece secundário, parece secundário. Mas é primordial, porque quando você pega a história dos presidentes, eles, ao contrário do que a gente imagina, cumpriram os seus programas no essencial. É isso que precisa tomar cuidado. Tem muita gente que fala assim, político promete, mas não cumpre. É o contrário. Aí, se você pegar, fizer uma pesquisa consistente, você vai ver que o centro do programa foi efetivamente realizado. e no programa estavam todas as coisas que foram feitas e mal feitas. Você que não quis ler. Você que não quis ler. Então, quando o sujeito tem um programa que é privatizante, ele vai fazer sim. Quando ele tem um programa que é estatizante, ele vai fazer sim. Quando ele tem um programa que diz tal e tal coisa sobre tal e tal coisa, acredite, meu amigo. Pode não dar certo, mas o que ele vai tentar fazer, ele vai. Por quê? Porque é com este programa que ele conseguiu os adeptos no âmbito financeiro para sustentar a campanha. Não é pelos belos olhos. Então, pelos belos olhos ou pelos olhos feios, ele vai se apresentar para a população. Mas para os financiadores da campanha, para as elites que organizam a política, ele vai se apresentar com o programa. Porque aí está a carta de compromisso dele, que vai levar ou não vai levar grupos o apoiarem. Então, precisa sair desse subjetivismo. Eu sei que é difícil. Eu sei que é duro. Por que é que é duro? Porque a gente tem uma certa ligação com a ideia de que o candidato, ele aglutina parte dos seus eleitores, no desejo dos eleitores, e que, a despeito da Constituição, a despeito das leis, ele vai querer levar adiante esta galera junto com ele, para que essa galera continue o apoiando. Então, vou dar um exemplo. O Bolsonaro é um defensor de tortura, um defensor de torturadores da ditadura militar. Você pode dizer o seguinte, mas ele não vai pôr a polícia para torturar, ele não vai ser condescendente com a tortura porque ele estaria contra a lei. Mas, você pensa assim, mas espera aí, mas o problema dele não vai ser a lei. O problema dele vai ser fechar os olhos para quem estiver à margem da lei. Então, por exemplo, se grupos de policiais aliados a milícias começarem a torturar pessoas, será que ele não vai achar que é algo que deve deixar passar? E será que, com isso, ele não estará querendo ganhar as pessoas que também acham isso, para elas continuarem com ele e fomentar este neonazismo? Então, espera lá. Então, quando você pensa assim, você é obrigado a refazer e falar, não, calma. Não é só o objetivo dos programas que deve ser contado. É também, é também e muito, a galera que está associada a ele. É por isso que muita gente ontem ficou apavorado com a foto que o filho do Bolsonaro colocou. Não foi o Bolsonaro que colocou. Foi a foto que o filho do Bolsonaro colocou. Ele disse que ele pegou de um artista. Pouco importa. Pouco importa se ele pegou de um artista. Ele pegou de um artista, mas aquilo está no contexto que ele pôs. Aquilo é uma pessoa torturada por participar da campanha do ele não. E ele pôs aquilo no sentido do embate político. No sentido do que ele pensa mesmo. Ele está tentando afrontar as pessoas que falam que o pai dele é torturador. Ele está como se dizendo assim, olha, olha o meu desejo aqui. Somos mesmo contra comunistas, porque todo mundo é comunista. Nós vamos é torturar mesmo. Ele está dando esse recado. Não adianta depois ele querer fugir. Ele deu esse recado. Ele não está fazendo uma propaganda de arte ou condenando a arte. Ele está dando um recado político. Tanto é que ele modificou os dizeres do negócio lá. Então quando a gente se espanta com isso, a gente se espanta por quê? Porque quando ele estiver no governo, o pai dele estiver no governo, isso vai ser uma regra? Agora, menos, menos, a gente se espanta porque o pai dele vai estar junto com ele e junto desta galera que pensa assim. E esse tipo de sentimento pode crescer no Brasil. Então isso nos assusta. E a mesma coisa para qualquer lado. E a mesma coisa, esse exemplo, vale para qualquer lado em relação a outras coisas. Então o voto tem esse componente de olhar o programa, mas tem o componente de olhar a galera, olhar os eleitores, olhar que tipo de sentimento está envolvido com um candidato e com outro. Porque um candidato gera uma era. Ele é mais condescendente ou menos condescendente com certas coisas. Então ele gera um espírito de época. Ele gera uma era. Claro que depois ele vai embora, acabou, morreu. Alguns ficam mais tempo, outros ficam mais. O caso do Bolsonaro é uma coisa que passa, vai passar como o Enéas. Vai ser um pontinho ali na curva. Outros neofascistas aparecerão para representar. E ele vai ser esquecido porque ele não tem discurso, não é um cara que tem leitura, é um grosso. Não é uma liderança intelectual, então morre logo. Mas naquele período que ele esteve presente, ele alimenta o neofascismo. Ele alimenta o neofascismo. Então o que está sendo alimentado também conta. Então eu queria dar esse contraponto para o Carigalho. O que está sendo alimentado também conta na hora de a gente decidir. E às vezes muita gente diz, conta até mais. Conta até mais. É isso.